Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Imagens do centro de eventos Helder Galera. Começa hoje o Votu Rodeio Music. Serão cinco dias de festa com grandes nomes da música brasileira. Hoje tem show com Wesley Safadão, o cantor que tem arrastado multidões em shows por todo o país. Estará em Botuporanga com o lançamento do novo álbum intitulado Duetos ao Vivo. Este será um dos destaques de hoje e você vai ver também. A campanha cabide solidário da Secretaria de Direitos Humanos já doou quase 400 agasalhos para a população. Ontem foi dia de aula modelo do curso de pós-graduação ADM-FGV da Unifev. No esporte, uma entrevista exclusiva com o Ito Roque. Domingo, o time encara o Olímpia, fora de casa pela Copa Paulista. Estes e outros assuntos agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Começamos falando sobre dengue. A Anvisa fez um alerta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pede que clientes denunciem estabelecimentos que cobram preços abusivos pela vacina da dengue. O preço máximo da vacina é R$ 138,53. Entretanto, as clínicas podem cobrar pela aplicação e armazenamento do produto, aumentando o preço final repassado ao consumidor. E a campanha Cabide Solidário da Secretaria de Direitos Humanos, que começou no último dia 22 de junho, já doou quase 400 agasalhos para a população. Elas ficam aqui o dia todo, no Cabide ou na Caixa. Quem está passando, se estiver precisando de alguma peça de roupa, pode parar, escolher e levar. Isso sem burocracia. A gente percebeu que as pessoas que vinham aqui à procura de algum serviço, normalmente, quem vem aqui são pessoas de uma necessidade, que têm uma necessidade. Nós percebemos que as pessoas precisavam de blusa, precisavam de alguma coisa assim. Então, surgiu a ideia de a gente fazer esse Cabide Solidário. A ideia é muito simples. Quem tem doa, quem não tem pega. A gente não fica ali fazendo nenhum tipo de pergunta. A pessoa vem, pega, escolhe e leva embora. E essas peças são doadas por outros voto-poranguenses, que resolveram abrir mão daquelas roupas que nem estavam mais sendo usadas. A ideia é que fiquem até o dia 22 de setembro. Período também que quem quiser pode passar e deixar a sua contribuição, se colocar no lugar do próximo. O resultado é surpreendente, porque, só para vocês terem uma ideia, nós já doamos 378 peças de roupa, entre agasalhos, moletom, blusa, camiseta, camiseta regata. Tudo que vem a gente está pondo lá. Agora nós não estamos só pondo roupa de inverno, já estamos pondo outro tipo de roupas. Então, 378 peças, a gente fez as contas, dá uma média de 14 peças por dia. Quer dizer, é bastante grande a procura. Quer dizer, eu acho que a gente está fazendo um serviço. Está aí uma bela iniciativa, né? E ontem foi dia de aula modelo do curso de pós-graduação ADM-FGV da Unifev. A atividade aconteceu na cidade universitária e contou com a palestra Neuro Business. Como o conhecimento do seu cérebro pode favorecer seu desempenho profissional. Iniciada pela docente da FGV, Ana Paula Borges. É uma metodologia muito dinâmica, né? Tem teoria, com o professor autor, né? E eu, quanto professora executiva, dentro da sala, trazendo a prática, né? Então, é uma aula que as pessoas não têm sono, prende a concentração, enfim. Eles ficam ansiosos para saber o que vem depois, né? E agora? O que a gente vai fazer com relação a esse tema? Então, na verdade, é um tema de como o nosso cérebro funciona diante de comportamentos que acontecem dentro da empresa, no contexto organizacional. E como a pessoa lida com todas essas emoções, sentimentos, a parte de razão e emoção, né? Às vezes, somos mais conectados na parte do cérebro pela emoção e outras pessoas por razão. E isso, na nossa vida, né? Não só no contexto organizacional, cria um conflito muito grande, né? Então, essa aula Neuro Business, ela vem para esclarecer algumas fases, né? Que temos, na verdade, as divisões, né? Dentro do nosso cérebro. A aula modelo foi voltada aos interessados em fazer a especialização. Possibilitou aos alunos a oportunidade de conhecer como é realizado o curso de pós-ADM da Fundação Getúlio Vargas. Outras informações na Secretaria de Pós-Graduação na cidade universitária ou pelo telefone 3405-9985. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. É o Região em Um Minuto. Oi, pessoal. Boa tarde. O Região em Um Minuto de hoje começa com uma notícia de Ilha Solteira. Uma funcionária de uma creche suspeita de agredir várias crianças foi indiciada pelo Ministério Público pelos crimes de tortura e maus tratos. Segundo a polícia, as agressões foram registradas por duas funcionárias da creche. A prefeitura disse que abriu uma sindicância e afastou a servidora do trabalho com crianças. Um taxista de 65 anos foi agredido durante um assalto em Arassatuba. Um casal se passou por passageiro e usou o cadarço de um tênis para tentar estrangular a vítima. O taxista disse à polícia que conseguiu se soltar, abrir a porta e sair do carro, mas o casal fugiu com o veículo e o dinheiro das corridas. A polícia investiga o caso e os suspeitos ainda não foram encontrados. E ainda em Arassatuba, um construtor de 47 anos foi preso ontem depois de bater o carro em um ônibus. Segundo informações da polícia, o motorista estava com sinais de embriaguez e o teste do bafômetro constatou que ele tinha ingerido bebida alcoólica. O construtor teve escoriações e foi atendido no local pela equipe de resgate Passa Bem. O motorista do ônibus não se feriu. O homem pagou fiança de 5 mil reais e foi liberado. E dois homens armados com revólveres renderam três frentistas em um poço de combustíveis em Rio Preto. Os bandidos entraram no escritório do estabelecimento e roubaram cerca de 35 mil reais. Depois de pegar o dinheiro, ainda pegaram três computadores e fugiram. O caso está sendo investigado pela polícia civil. E esses foram os destaques do região em um minuto de hoje. Até amanhã. E a venda de veículos novos em todo o país caiu 20% em julho, na comparação com julho do ano passado, segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O percentual leva em conta automóveis leves, comerciais leves, caminhões e ônibus. Pelas projeções, as vendas em todos os segmentos de veículos, incluindo motocicletas, devem ter uma redução de 16% no fechamento deste ano, considerando só os automóveis e comerciais. A previsão é de um recuo de 18%. E hoje começa o Votu Rodeio Music. O grupo Jota Quest está confirmado para se apresentar sábado, integrando aí a grade de peso do evento, a grade de shows. O show da dupla Humberto e Ronaldo, previsto para sábado, foi cancelado após Humberto ter sido diagnosticado com cachumba. Por ordem médica, todos os compromissos dos sertanejos foram cancelados. Serão cinco dias de festas e muitas atrações para comemorar os 79 anos de Votuporanga. A abertura é hoje e o mais aguardado da abertura é o show com Wesley Safadão. O evento segue até domingo. As estruturas estão quase prontas para receber o Votu Rodeio Music. A festa, que vai comemorar o aniversário da cidade, foi reformulada e ganha status de super evento. Terá arena de rodeio com arquibancada, praça de alimentação, camarotes, estacionamento, e a boate, rancho do patrão. É, como a gente fala que é o novo formato, o novo nome de evento, é um pouco mais compacto. Então você vê, você tem aqui a área de rodeio, camarote, do lado já tem a boate, a praça de alimentação está aqui atrás, onde nós estamos. Então é tudo juntinho, pra que acomode bem as pessoas e que elas possam curtir os cinco dias, todos os passos da festa. Por aqui ainda faltam alguns ajustes, mas até a noite, os organizadores garantem uma grande edição. Mais de 50 mil pessoas estão sendo aguardadas para os cinco dias de festas que vai comemorar o aniversário da cidade de 79 anos. E o maior número de público está sendo esperado pra hoje, de acordo com os organizadores, na abertura com o show de Wesley Safadão. Hoje a gente começa a festa já com Wesley Safadão, o artista número um do Brasil na atualidade, e já é esperado um grande público, porque nós já temos em torno de permanentes e camarotes vendidos em torno de mais de 5 mil pessoas, já garantiram o seu ingresso para todos os cinco dias da festa e hoje com certeza a gente deve passar aqui pela bilheteria em torno de 5, 6 mil pessoas e a gente espera aí um público muito legal durante os cinco dias de festa, porque todos os dias são shows muito bons. E pra receber todo este público, a FISAV, Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votuparanga, ficará responsável pelo estacionamento. Toda renda será destinada a entidades assistenciais da cidade. É, dá uma tranquilidade maior pra diretoria, pro grupo das entidades, que pelo menos não corre aquele risco de ter prejuízo. Pode-se ganhar um pouquinho menos, mas é um dinheiro que vai entrar. Se Deus quiser, em agosto, das duas entidades vai ter um pouquinho de dinheiro. Foi muito bem vendida as vagas do estacionamento, tanto a VIP como a comum, mas o espaço é muito grande. Pode vir pra festa que vai ter lugar de guardar o carro. E pra você curtir esta festa, anote aí a programação. Hoje, quarta-feira, tem Wesley Safadão. Na quinta-feira, Mayara e Maraíza. A sexta-feira, terá Zé Neto e Cristiano. Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Assim, vem! Me afogando no alto Com o som do carro no talo No sábado seria Humberto e Ronaldo, mas os cantores tiveram que desmarcar por motivos de doença. No entanto, quem anima a noite de sábado é Jota Quest. Salve, salve galera de Votuporanga De surpresa é mais gostoso Jota Quest na área. Nesse sabadão a gente vai estar com vocês No Votuporanga Rodeio Music Nesse grande festival Aí pra rapaziada de Votuporanga e região Jota Quest com o novo show Pancadêmico Vai ser um prazer Poder dividir esse sabadão com vocês. E é o Marco Fulho aí na parada. E no domingo, Jorge e Matheus sobem no palco E fecham os cinco dias de festa. Se quer cinema, eu sofá perfeito É curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro E logo após os shows principais O evento continua no Rancho do Patrão E se você não quiser perder nenhum detalhe da festa É bom ficar atento aos horários A gente orienta as pessoas que possam chegar o mais cedo possível As bilheterias vão abrir as entradas às 19h Os shows estão previdos para começar entre 10h30 e 11h30 Aqui nós temos uma praça de alimentação Que as pessoas podem vir, podem vir jantar, se alimentar Tomar sua cervejinha, se for da sua preferência E possa curtir o rodeio Então quanto mais cedo você chegar Você vai pegar um estacionamento melhor E você vai poder entrar com mais tranquilidade e facilidade no evento E para chegar ao local da festa com uma maior comodidade O Expresso Itamaraty oferecerá linhas especiais de transporte Para mais informações o telefone é o 3422-4312 Ou ainda pelo site voturrodeiomusic.com.br Ou ainda pelas redes sociais Arroba voturrodeiomusic E para quem preferir a compra de convites diários É possível comprar antecipadamente Os pontos oficiais do Voturrodeiomusic São a Mites Conveniência Supermercado Santa Cruz do Pozo Bom E no escritório do Fisave Também pelo site guicheweb.com.br Ou ainda como vimos na reportagem Na bilheteria do local A partir das 7h da noite E hoje teremos um esquema especial no trânsito Para quem vai curtir a expô Stephanie Barbará Os motoristas que trafegam pela avenida Emílio Arroia Hernandes Seguirão reto cruzando a rodovia Pericles Bellini Quem trafegar pela SP461 Sentido em Andeara a Cardoso Deverá entrar na avenida Emílio Arroia Hernandes Fazer o contorno na rotatória do Jardim Itália E retornar à rodovia Seja para acessar o centro de eventos Ou para seguir sentido Cardoso Já aqueles que estiverem no sentido Cardoso Em Andeara Com destino à festa Entrarão à direita Pela vicinal Ângelo Comar Aqueles com destino à Andeara Farão um contorno no Trevo de Parise E retornarão à SP461 Vale ressaltar que ao sair da festa Os motoristas não poderão acessar A avenida Emílio Arroia Hernandes A saída será pela rodovia Pericles Bellini Sentido a Euclides da Cunha Desta forma não haverá o cruzamento de veículos em nível Evitando acidentes e transtornos Proporcionando também mais segurança Não só para quem vai prestigiar o rodeio Como também para quem estiver passando aqui pelo local Agentes do Departamento de Estradas e Rodagem UDR Policiais, rodoviários e agentes da Secretaria de Trânsito Estarão pelo local orientando os motoristas Então é bom ficar atento aí nesses cinco dias de festa Stephanie Barbará para o TV O Jornal E amanhã tem a abertura do rodeio E o show das irmãs Fenômeno do Sertanejo Maiara e Maraíza A cerimônia dos peões está marcada para as nove da noite Na arena montada no centro de eventos Helder Galera Ao lado da grande arquibancada Camarote e o Rancho do Patrão O show está previsto para as onze da noite As montarias em touro com peões de várias partes do país Seguem até domingo pela etapa Top Team Cup Serão R$ 30 mil em premiações E a Agência Nacional de Energia informou Que a bandeira tarifária de agosto será verde Sem custo para os consumidores Criado pela ANEEL O sistema de bandeiras tarifárias Sinaliza com precisão o custo real da energia gerada Possibilitando aos consumidores O uso consciente da energia elétrica Agosto será o quinto mês de bandeira verde Os principais fatores que contribuem para a bandeira verde São a evolução positiva do período úmido de 2016 Que recompõe os reservatórios das hidrelétricas O aumento de energia disponível com redução de demanda E a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro E no próximo bloco os detalhes da previsão do tempo E ainda tem esportes nos comentários de Jociano Garofolo A gente volta já E a umidade relativa do ar continua baixa em Votuboranga e região Vamos aos detalhes na previsão do tempo Olá, nesta quarta-feira as temperaturas podem cair no estado de São Paulo Mas o sol predomina e não há previsão de chuva Segundo os meteorologistas Na capital, o dia é de sol e à noite pode ocorrer o aumento de nuvens Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 20 graus Em Rio Preto, o dia é de sol com algumas nuvens E até o momento não há previsão de chuva Os termômetros ficam entre 17 e 30 graus Em Votuboranga, o dia também será de sol na maior parte do período E o tempo deve continuar seco A previsão mínima da umidade do ar é de 49% Os termômetros devem ficar entre 16 e 32 graus Até mais! Chegou a hora do esporte Jociano já está aqui Boa tarde, Jociano Vamos começar falando aí sobre o Cavinho Sub-20 da Votuboranguense Que tem novo técnico, né, Jociano? É isso mesmo, Luciano Boa tarde pra você Pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal Notícia que pegou todo mundo aí de surpresa Afinal de contas, o time Sub-20 do Cavi Vem em uma boa campanha no Campeonato Paulista Da primeira divisão No último domingo, goleou a Matonense por 4x1 na Arena Tá na quarta colocação do campeonato aí E vê essa notícia que o Ailton não é mais o treinador O que acontece, torcedor? O time Sub-20 é uma empresa que comanda, né, o futebol do time Sub-20 Que comanda e que mantém a equipe Sub-20 aqui na Votuboranguense E essa empresa que determinou aí que o Ailton cedesse o lugar pra um treinador Que é conhecido dessa empresa e trabalha há um certo tempo já É o tipo homem de confiança da empresa que mantém o Sub-20 Foi oferecido ao Ailton outros cargos aí Junto com o time Sub-20 ainda Auxiliar técnico ou supervisor técnico aí E aí fica a expectativa, ver se vai aceitar ou não Essa é a informação que a gente tem O novo treinador deve chegar hoje ainda aqui em Votuboranga A gente vai, amanhã a gente comenta mais certinho Tenta falar com ele, saber como que vai ser essa adaptação rápida Porque no final de semana já tem jogo contra a Ferroviária O fato é que o Ailton foi a estreia dele O Ailton é de Votuboranga Foi a estreia dele como treinador Um bom trabalho, um trabalho que está sendo elogiado aí Foram 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas O Cavinho marcou 18 gols, sofreu 14 Uma boa campanha num grupo bem concorrido do Campeonato Paulista E agora aí fez, marcou já o seu nome E tem certeza que tem uma carreira muito vitoriosa pela frente Só que agora não mais como treinador do Sub-20 E a equipe principal, falando agora da equipe do técnico Ito Roque Domingo encara o Olimpia fora de casa, né? Exatamente, está trabalhando bastante Tem treinos aí agendados durante toda a semana E ontem eu troquei uma ideia com o Ito Roque Trouxe o áudio aí pra gente ver como é que está o treinamento Como é que está a Votoporanguense pra partida do domingo contra a Olimpia A gente tem trabalhado bastante desde que nós chegamos aqui Em todos os aspectos, né? Sempre trabalhando muito a parte técnica Juntamente com a parte tática Em todos os sentidos Defensivamente, ofensivamente, compactação do time E a gente continua dessa mesma maneira, né? Procurando trabalhar todos os aspectos Pra que a gente possa aí Evoluir Em todos os sentidos, né? Na competição Pra que a gente possa Ter resultados bons, né? E a gente sabe que os resultados irão vir Isso é uma questão de De tempo, de confiança E eu sou muito convicto naquilo que eu trabalho Aquilo que eu faço E dentro dessa convicção Eu tenho certeza que a nossa equipe vai classificar Que a nossa equipe vai evoluir Lógico que Todos ficam assustados com um jogo ruim Que nós fizemos Tecnicamente falando No último sábado Mas a gente tem trabalhado muito Até um pouco fora das quatro linhas Até mentalmente com os atletas Pra que a gente possa, né? Passar uma confiança maior pra eles Pra que eles adquiram também Uma personalidade um pouco mais forte no dia do jogo Que eles tenham uma vibração maior no dia do jogo Então eu acho que todos esses aspectos Nós estamos trabalhando em muito Recentemente chegou no Cávio o Felipe Blau Chegou na semana passada Pro próximo jogo Talvez ele estará em condição Pelo menos pra banco de reservas Como que está a situação? O Felipe Blau Já está tudo ok Em termos de documentação Ele é um jogador Que vinha trabalhando no Cuiabá É lógico que Deve sentir um pouco A falta de ritmo de jogo, né? Isso pode pesar um pouquinho Mas a gente tem aí A semana toda pra trabalhar Pra achar a melhor formação Sei que vai ser um jogo difícil Lá em Olímpia Talvez um jogo mais ou menos parecido Com o jogo do Marília, né? O campo não deve estar nas condições Que está o nosso Então eu acho que Que é um jogo de choque Um jogo de pegada Acho que é um jogo Vai ser um jogo bem truncado Um jogo difícil E nós temos que trabalhar Pensando nesse jogo Tá aí a entrevista com o Ito Roque A Votoporanguense deve treinar Amanhã e na sexta-feira Longe de Votoporanga Especula-se Floreal E também Valentim Gentil Pra preservar um pouco aí O gramado da arena, né Luciano? Tempo seco Não é fácil manter a qualidade Do gramado aí Do estádio Preservando um pouquinho O Votoporanguense deve treinar Fora E como disse o treinador A expectativa de contar Com o Felipe Blau Pra sequência do campeonato Mudando de assunto agora Continuando no futebol Mas mudando de campeonato Olimpíadas, né? Começa hoje Seleção brasileira feminina Encarando a China, né? Exatamente A seleção feminina Que por duas vezes aí Foi medalhista de prata Hoje, às quatro horas da tarde O pessoal que gosta do futebol E fica bem atento Joga contra a China Olimpíada A abertura oficial É na sexta-feira Mas o futebol Começa um pouco antes aí Joga às quatro horas da tarde Contra a China O futebol feminino Que começa Tem jogo já marcado Pra daqui a pouquinho Pra agora Aliás, por volta Começar uma hora da tarde Mas o Brasil Mesmo a seleção brasileira De Marta De Formiga Enfim Aquela seleção que a gente vê Jogar junto aí Há um certo tempo E busca, assim como A seleção masculina A medalha de ouro Que falta A gente vai torcer A partir de hoje Quatro horas E Luciano Falando ainda Desta quarta-feira De futebol Temos também A rodada Início da rodada Do campeonato brasileiro Passar rapidamente aqui Os jogos de hoje Sete e meia da noite Vitória e Coritiba Mesmo horário Esporte e América Mineiro Santos e Flamengo E Atlético Paranaense E Corinthians Jogam Às nove e quarenta e cinco Da noite Demais jogos Amanhã E eu passo A rodada completa No comentário de amanhã Luciano Luciano Muito obrigado Então e até amanhã Até amanhã TVU Jornal de hoje Fica por aqui Amanhã Cobertura completa Da primeira noite Do Votu Rodeio Music Pra você Uma ótima tarde Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro